Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vou gravar um vídeo de fundo lá pra Lagosão Barreto Então bora pro vídeo O César E aí Chegamos na Lagosão Barreto Agora eu vou mudar pra Lagosão Barreto Música Música Mostra aí, Môma, esse tá rico de Barreto Mostra aí pro povo, ó Só a Barretaiada Cadê aqui, ó? Tem até a cara dele Aham Tem a cara dele Olha aqui, ó, filho Cara, o que é isso? Do Barreto Barreto Vê quem é o Barreto Na Lagosão Barreto Peguei um bronzeado, não, não peguei bronzeado Uma porçãozinha Só que a Azunça já comeu antes de filmar Come ontem O sonho de Camila é virar Farofira Na verdade É prazer de casa, né? Só foi uma briga pra chegar aqui Hoje pra nós que nem assim Pagando, meu irmão Ah, você não tá entendendo Dá like pro Miguel Queria vir de Farofira, não era? Pensa, meu Foi, poxa Mas é rico Cheio dos Barretos Galera, e esse foi o vídeo de hoje Primeiro vídeo Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Tchau, falou! Tchau, falou!